Fala galerinha do YouTube também trazendo mais um vídeo para vocês pessoal nosso vídeo de hoje complementa de toda semana né conseguimos a semana toda gravar trazer conteúdo aí para vocês é muito bom se me desanima né a gente consegue dar um gás desse aí que a gente vê resultados né muito bom pessoal Thiago pô semana maravilhosa tô conseguindo operar todo dia eu vejo teu vídeo depois que eu vejo teu vídeo eu pego e opero me dá um ânimo isso daí é bem gratificante eu acho que que são coisas que superam qualquer dinheiro né são coisas que superam dinheiro eu acho que todo homem ou todo ser humano se ele não encontrar isso na vida dele ele tá frito sem encontrar o ponto de equilíbrio para ele falar assim hoje em dia não é mais só dinheiro eu acho que quando a pessoa não não encontrar isso aí aí está a infelicidade dela né Zora já deu um sinal ali ela tinha hoje eu tô gravando depois da minha frente na escola por cima da semana toda quase todos os dias eu gravei depois da aula na escola tô fazendo algumas atividades pela manhã bem cedinho então botando a escola e depois ela ir para a escola eu vim aqui já chego já boto o carro na garagem vem para cá e fica aqui tirando esse tempinho para vocês só que o que eu acho bem bacana de tudo isso é igual o cara mandou para mim tá conversando com ele agora ele falou assim Thiago eu nunca tive a possibilidade de escolher um mentor porque os mentores são caros ou então tu vai pegar um YouTube aí e só merda só porcaria só estratégia louca tu não vê um que mantém a mesma estratégia igual eu mantenho todos esses anos todos esses anos eu faço eu faço a mesma coisa eu vou só melhorando eu vou aperfeiçoando eu vou encaixando algum adentro a mais ali que é necessário aí ele falou poxa se eu for escolher um professor cara salariado então acha que o cara que ganha ali quanto que é um salário mínimo o salário mínimo é quanto gente o salário mínimo deve ser ali sei lá acho que é 1.200 1.300 né acho que não chega a 1.500 no salário mínimo aí vamos lá o cara que ganha um salário mínimo que seja de 1.200 sei lá livre já com desconto não sei se é isso aí o cara como é que ele vai tirar 500 conto porque o nosso curso em si ele é 500 reais tá não tô mentindo para o nosso custo aquele 500 reais então se não é a gente fazer um preço de promoção desse que todo mundo possa comprar agora o nosso custo tá saindo aí ó deixa aqui a página de venda só para você ver nosso custo a ser 97 reais o que teve de pessoas que falou Thiago quando eu receber agora no final do mês eu vou conseguir comprar o teu curso sem tá eu não consigo anotar na agenda deve ter sei lá uns 10 ou mais deve ter mais de 10 pessoas que falaram premiante eu quero comprar 97 eu vou conseguir tal e não vai bota 10 deve ter uns 15 20 por aí o trem enche a folha aqui da minha rendita que eu trabalho que eu gosto de uma agendinha aqui né para a gente anotar as coisas que tu vai fazer tal programação não consigo prender mais uma folha só vou botar o nome todo mundo as informações ali então isso é bacana porque possibilita pessoas que não tinham condição aí você fala assim e também possibilita você divulgar as coisas boas mas pessoas vão ver aqui no Instagram mas pessoas vão ver resultados como esse aqui eu até postei outro aqui olha 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 só os resultados gente olha o que que essa pessoa fala ó olha aqui manda sequência de acertos ó todos os pares de moedas foi lá e fez os pares a gente tava um vídeo mandou vídeo olha aqui ó professor muito obrigado pelos ensinamentos disse para o senhor que eu te queria dar orgulho aí tá aí eu dando orgulho mostrando os resultados a outra aqui mostrando os acertos esse vídeozinho que a gente postou ontem lá no Instagram então tudo isso aí ó resultadozinho da galera isso não tem preço não tem preço o aluno chegar e falar assim pô Thiago eu fiz eu consegui eu acertei eu acho que são são coisas que não é só o dinheiro tá um exemplo de eu não seja necessário que estamos aqui falando dinheiro estão falando de um mercado que nos dá dinheiro de investimento mas chega um ponto na nossa vida que não é não é só o dinheiro mas é você tá bem é você fazer coisas boas você vê pessoas evoluíram você vê pessoas que você acompanha só nosso Instagram para você ver acompanha os resultados da galera acompanha o que a gente posta aqui tudo isso aí ó é fruto tudo isso que acontece fruto dos nossos cursos o nosso curso de opção de opção binária tá aí é fruto do nosso curso fizemos aí a land page pagamos aí 1500 mais duas de 800 para fazer fazer as três não de beijo a primeira saiu e que as outras saiu é 800 cada cópia então aí ó ó tudo para que você possa ver ó ó nossos módulos o que que a gente ensina ó ó os segredos o aluno mandou para mim ele falou assim Thiago eu tenho eu sou féril para esse eu sou féril mandou riso estou a dois anos dentro do mercado sou féril para esse mas não conseguia entender como que dava tão certo para você e depois que eu entendi isso aqui ó vela x ele falou que a vela x mudou o conceito dele ele entendeu o que é a vela que possibilita eu entrar ou eu não entrar ele falou pô essa é a sacada porque que a gente faz lá tão certo o que que tá esses pontos fortes aqui de suporte resistência porque que isso dá um tão certo porque operar lateralização o que são linhas mágicas tá o que são pontos fortes tudo isso aqui a gente ensina entendeu tira dúvida conclusão a gente faz 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 para que vocês consigam cada vez mais decolar e todos os outros anos a gente traz conteúdo para agregar isso aqui mas nada que tire a essência da matéria nada que tire a a linha de raciocínio que é uma só a mesma linha tá você vai falar Thiago eu estudo para o cara estuda dois anos e não entende e viu que a gente tem algo diferente para mostrar tá até aqui eu acho acho que eu cheguei postal dele acho que eu cheguei botar aqui ó essa minha conversa com ele deixa eu ver se esse aqui é esse aqui ó tá dois anos aí ele contando para mim ele pô porque dois anos estudei de tudo e já tinha desistido estou a seis meses fora do mercado sempre assistir seus vídeos mas não pegava a ideia comprei o curso segunda olha isso simples objetivo parabéns pela didática aí depois ele vem descorrendo aqui na nossa conversa ele fala da vela x ele fala que ele era muito fiel em paz e é que tu tá que eu perguntei aqui ó tá melhorando aí a conversa desenrolou a nossa conversa ele falou pô olha só e começou a trocar ideia dois anos cara então eu gosto disso tu pega um cara que tá dois anos no mercado e tu puf dá a luz que ele precisa esse essa pessoa ele vai te dar valor e isso é bom às vezes a gente precisa desse valor que é superior ao dinheiro por exemplo agora nesse discurso ao curso 97 reais tá 97 o que é nosso curso 97 pode ver aqui ó começar agora vai ver e vai tá 97 reais tá aqui o negócio de pagamento e o hotmart fica com a conta fatia e dependendo quem pegou o link for algum link de afiliado fica com a conta fatia é a coprodução para o pessoal que cuida de botar aqui fazer tudo aqui fica com a conta fatia eu acho que sobra menos de 40 reais não só para 40 e pouco reais isso aqui aí tu vai dizer é por 40 e pouco reais a gente faz isso e vai dizer que isso aqui ó não vale mais do que 40 reais o cara falar por fiz consegui não tem minha vida avancei pouco o povo começa a brincar mostra para a lacração ele tá aqui mostrando os resultados dele cara isso aí não tem preço obrigado pelo custa tops tudo todos os dias para mudar de vida você tá obrigado obrigado aí e aí tu vai falar para mim que isso que isso daí é só dinheiro e se for só dinheiro tô lascado tá se for só por dinheiro tô lascado olha aqui ó esse cara foi ó minha inscrição só que a menina que participou do torneio entrou com 4 dólares no torneio o lucro foi de 197 dólares na cotação atual 1.040 reais aí tu me diz não mudar a vida das pessoas olha a sequência de acerto ó o tc 10 minutos 6 entradas perfeitas vai falar o que vai falar mal de mim para essa pessoa essa pessoa vai defender essa pessoa fala não admiro eu aprendi com o tiago olha aqui ó sem visão já virou 691 quer chegar mil devagarzinho pá 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 isso não tem preço isso daí é o é o motivo da nossa metodologia tá aí eu acho que as intenções que nós colocamos nas coisas eu acho que ela aquilo que faz as coisas darem certo dá errado sem intenção for só dinheiro meu cai fora o negócio errado mas quando a intenção é pessoas evoluindo mas tudo tem custo aí vem algum imbecil fala mas porque cobra o cara eu fiz agora ó essas três não de peixe aqui 1.500 800 800 conto para ter uma paginazinha dessa aqui essa aqui que tá lá do hotmail para ter uma página de venda aí você falar coloca no youtube coloca no youtube vagabundo pega aí você fala ah mas coloca no teu site tá aqui no site meu site já tá pago tudo aqui foi mais de sete mil reais precisa que você lembra quando eu falei tudo que a gente fez aqui olha como é que o site é bonito aqui a gente tem um EAD todos os meses a gente paga para ter a gente alojado aqui aí a gente tem o custo do EAD todo mês paga tem custódia tem site tem internet tem o carro lá que é do site tudo tudo tem uma despesa monstruosa por mês aqui imagina isso no ano imagina isso nos anos nós queremos isso e agora a gente não pode chegar aqui simplesmente falar que ó tá tô abandonando todo mundo todo mundo se vira e vai caçar sua vida posso fazer isso não e agora eu tenho que manter tá então eu trabalho para manter isso aqui com vocês ó se vende um curso aí para uma banca de despesas um dos cursos uma banca de despesas do site ok aí a gente tem ó agora fomos para o hotmart para o hotmart nos permite a não precisar gastar tanto com alojamento de alunos igual o nosso site o hotmart aqui ele nos cobra para a gente alojar alunos no EAD aqui no hotmart ele cobra uma porrada só dá uma facada de uma vez aí na gente e cobra para manter os alunos aqui dentro aí o hotmart libera o hotmart vende o hotmart passar o hotmart faz tudo eu só tenho meu acesso ali ele já manda o dinheiro para quem é afiliado ele já manda dinheiro para o produtor ele já faz tudo e eu não preciso me preocupar com a nada disso dá para gente pegar e colocar aí ó a preço de banana entendeu porque a gente faz isso porque é possível fazer aqui coisa que outra hora não era possível fazer no site porque tem custos tá bom gente só para você entender é o mesmo curso a mesma garantia tudo só muda que aqui um sistema funciona X aqui outro sistema funciona Y tá bom vamos lá vamos para outras aqui vamos pegar pegamos a a primeira né e aqui tem o ouro não gosto de operar com a morte essas coisas não tá vou vou aqui eu vou pegar essa mais duas aqui você pegar essas duas e até aqui ótimo eu vou carregar aqui nosso eu com gbp show aproximar vem tá acontecendo aqui ó deixa eu pegar eu tô vendo assim muita coisa eu tô vendo aqui tô vendo aqui tô vendo aqui rompeu aqui pode segurar aqui desanimei tem muita informação para pouco gráfico eu vou de tendência ver se ele dá assim um pouquinho até aqui pelo pelo menos vai me dar minha vitória aqui porque aqui já tem um fundinho então vou pegar daqui aqui e ver se ele segura pelo menos por aqui não queira reverter e de preferência que ele venha buscar aqui tá de preferência que ele vem buscar eu larguei o mouse e vou só esperar ver se ele desce tá aqui não brigar na outra região que o espaço aqui é muito curto tá mas tinha é o que eu tinha para aplicar eu quis aplicar aqui porque também achava que ele subiria não porque se eu botasse ele para cima ele tinha o perigo de tentar subir e já segurar aqui nessas sombras também aqui tem sombra dificuldade então eu preferi botar para baixo porque a tendência vem aqui tá uma tendência de baixo e tem um fundo aqui para ele buscar que é melhor do que ele voltar aleatório aqui vem buscar aqui então eu preferi que ele viesse em baixo e fechasse vamos dizer perfeita de uma zona de reversão vamos lá desce bebezinho desce cinco segundos é minha já não reverte mais não não reverte mais não já é minha agora só pode para galera já já posso torcer porque ó aqui agora ele volta você vê que foi uma entrada arriscada ó mas foi saber que ele sai daqui pode vir aqui ó foi entrada bem arriscada mas foi bonita né legal de você ver né gente se desse porrada aqui me decepcionaria eu te confesso porque eu entendi eu tinha praticamente certeza que ele vem buscar um fundo alguma coisa aqui senti quando eu bati o olho ele vai buscar cara ele vai buscar e ele veio buscou preencheu fez aqui o que chama de preenchimento né preencheu aqui a região e tá voltando aí lindamente se eu perder se eu tenho que recuperar ele naquele fundo que é o fundo duplo aqui do movimento tá bom gente sem enrolação ficou entendido difícil não né complicado nem um pouquinho né vamos lá vamos para o próximo a gente na pele da próxima vela se dá tempo a gente ainda pega aqui ó ó a coisa linda já cheguei entrando tá doido já cheguei entrando ele viu no val no não 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 rompe o meio ao tamanho desse kid mas não rompe o menos aqui cara é para cima é para cima pegamos bem ele aqui ainda abriu um pouquinho na cima pegamos bem na ordem ó zona de reversão zona de reversão zona de reversão zona de reversão onde reversão o que mata esse falso comprimento aqui é isso aqui que tá matando vai vão para cima cara vão para cima não tinha visto agora essa bagaceira aqui, agora que eu tô vendo vai tentar fazer um príncipe de sombra aí, mas é pra cima, cara, coisa linda, eu amo, cara quem gosta de Kid, tá aí pra vocês ó, quem curte um Kid esse é pra vocês tá bom? pra galera da lacração, que gosta de ver Kid na cara, tá aí a galera da lacração, ó vela gigante agora tá querendo descer, aí a galera tá me azarando aí, né, seus filhos da mãe, tão me azarando na lacração azarando, o Kid é de vocês o Kid é pra vocês pena que eu não peguei ele aqui em cima cara, se eu pegasse ele aqui, a lacração ia pirar, maluco aí eles iam pirar, eles gostam eles ficam com água na boca quando vê a pessoa tá lacração e fica com água na boca quando vê um velão grande desse aí, que pum pra fazer eles ficarem com bastante inveja só reclamam, só choram só criticam, só xingam só não sei o que, nada tá bom toma Kid, meu irmão nada tá bom? toma Liquide não tá gostando? toma Liquide o som tá ruim? toma Kid meu louco tá tampando aí alguma coisa? toma Kid porque a pessoa reclamou até do meu louco agora eu tinha que jogar o louco pra cá, ó vou deixar o louco aqui, sempre nesse cantinho botar ele aqui porque tava aqui o povo quer ver se eu tô apertando pra baixo cara, eu falo se eu tô apertando pra baixo ou pra cima aqui aparece aí o louco tá em cima de botão então toma Liquide aí, ó seus chorão chatos chorão chatos tá bom? toma Kid gente, brincadeiras à parte entenderam? a minha preocupação ela é sempre com você que tá começando você que tá aí tentando acertar você que é do bem tá? eu, ontem eu tava conversando com um amigo eu falei pra ele assim cara, às vezes a gente faz coisa por pessoas a gente faz sacrifícios por pessoas mas se a gente parasse e pensasse essa pessoa faria o mesmo por mim eu acho que se a gente parasse e pensasse a gente não faria certas coisas óbvio que nem tudo na vida a gente faz querendo o retorno à gratidão certo? concordam comigo? mas é muito bom quando você faz coisas por pessoas que você fala ela faria o mesmo por mim igual aqui em casa tem vez que eu tô sentado vendo televisão minha esposa chega e fala ah, fiz aqui a comida eu botei aqui no prato e traz pra mim como é o contrário às vezes eu tô na cozinha eu falo pô, vou fazer uma comida e eu sou chato eu sou meio chefe entendeu? eu gosto de fazer a comida e ver a comida montada do jeito que eu imaginei na minha cabeça gosto de empratar tem medo de ser maluquice outro dia eu fiz um macarrão eu falei pô, esse macarrão fica bonito isso aí eu vou enrolar ele aqui aí eu vou botar um molho de nata aqui embaixo e o filé eu coloco ele aqui do lado cortado em diagonal a pontinha pra cada lado pum, empratei assim achei que assim era o legal empratei o meu eu falei pô, vou fazer o dela mas por que que eu faço pra ela? porque ela faz pra mim porque que ela faz pra mim? porque ela sabe que eu faço pra ela aí fica legal então a mesma coisa aqui no YouTube às vezes a gente fala assim pô ah, não vou fazer certas coisas porque pessoas que não merecem mas tem tantos que merecem que não podem pagar por isso né, então por isso que às vezes a gente dá uma aula com tanto ânimo com tanta vontade assim é por você que merece não é pelo que não merece o que não merece a gente acaba fazendo esperando que a nossa recompensa venha de outro lugar que não venha dele porque são pessoas ingratas são pessoas chatas não precisa reclamar de tudo não precisa que enche o saco ok não tô falando do logo o logo até me ajudou o pessoal falou pô, Thiago tava aqui, tô brincando o pessoal pô, o logo tá tampando aqui bota aqui quando fala legal de burra tem gente que me xinga pô, o logo tá tampando aqui seu filho de uma égua aí o Eduardo fala o cara vai falar isso dá vontade de botar o logo maior ainda agora eu vou tampar tudo seu filho de rapariga não tem que pensar logo assim não dá raiva sou ser humano, cara igual você e às vezes isso que faz você se identificar comigo é porque eu sou doido igual você não tenho frescurinha que às vezes a pessoa tem uma frescura, né ai eu não sou cheio de adentro eu já falo mesmo vai sair palavra errada vai sair palavra estranha vai sair tudo vai sair o que eu surto do nada igualzinho a você tá às vezes eu vou lembrar que a pessoa me fez um raiva vou descontar aqui mas daqui a 10 minutos eu já esqueci às vezes eu estava conversando estava conversando com uma amiga nossa e ela é psico alguma coisa acho que não sei se é psicólogo psicoterapeuta alguma coisa assim aí eu estava conversando sobre os perfis comportamentais falamos de perfil comportamental embolou aqui perfil comportamental tá e depois nós falamos do colérico do sanguíneo emocional mas vamos bater papo sobre isso aí eu falei cara eu sou sanguíneo você vai brigar comigo agora eu vou explodir daqui a 10 minutos eu não lembro porque eu briguei contigo e às vezes a pessoa é melancólica ai o Thiago brigou comigo ai o Thiago não sei o que o Thiago brigou comigo não arrastou raiva não arrastou raiva então se talvez em algum momento dessa nossa jornada o Thiago falou alguma coisa para você ah pô talvez eu te respondi de uma maneira cara eu até já esqueci e você está arrastando corrente porque somos pessoas e cada um tem seu jeito cada um tem seu perfil eu sou muito ágil para pegar as coisas tem gente que já é mais lento então cara vamos viver em paz daqui a pouco a gente vai estar ano que vem ter o nosso grupinho a gente vai estar nos grupos fechados no Telegram a gente vai estar trocando ideia vai estar rindo vai estar estudando cara isso aí que é o que importa eu quero ver vocês bem tá tudo que a gente faz é para ver vocês bem tu acha que isso aqui eu preciso do teu dinheiro para ficar rico ganhando aí sei lá 40 reais tem curso tem um curso aqui cara só quando você compra um tu ganha o outro olha bem isso daqui só para falar eu gosto de prestar conta pode ser bem aberto ó tu compra um tu ganha o outro por 49 reais tá ó 49 reais você pode pesquisar você vai em qualquer um desses caras aí que vendem curso de renda fixa pode pesquisar eu duvido que alguém vende isso aqui eu duvido curso bom curso top bem explicado detalhado 49 reais eu duvido uma sala de sinais não custa isso você aprende talvez o futuro ter da tua família por 49 reais comprou ações ganha renda fixa comprou renda fixa ganha ações 49 reais aí tu me diz e você aí perdendo tempo achando que sabe mais do que todo mundo achando que a solução que você quer vai se dar noite pro dia cara não é assim não bota aí uma coisa na cabeça de vocês tá eu não preciso disso aqui já tô me aposentando já falei com vocês tudo isso aqui já tá pago eu já paguei tá pra que tudo isso aqui fosse pronto eu só quero tirar o meu prejuízo posso tirar o meu prejuízo não tô aqui pra dar dinheiro pra ninguém se for pagar pra vocês eu dou pra minha filha que toda semana tá me pedindo uma coisa nova semana retrasada eu queria um leão essa semana agora me pediu um dinossauro aí ontem me pediu uma roupa de princesa super heroína aí já tenho minha filha pra dar, cara já tenho minha filha que toda semana vem o negócio da televisão quer ver uma coisa quer pai, compra um leão tava vendo um descovo e o leão correndo atrás da gazela papai, compra um leão pra mim aí tu me diz então isso daí se for pra cuidar tá vou ser sincero eu amo todo mundo não tem problema com ninguém as pessoas que estão próximo de mim sabem mais ainda quanto que eu ajudo todo mundo só que a gente não precisa falar o que a esquerda faz, o direito não precisa saber pronto mas se for pra dar pras pessoas aqui estranhas é pra falar com a minha filha então eu quero só tirar meu prejuízo foi mil e quinhentos e mais dois mil e centos sem contar isso aqui que não foi feito pra alojar tudo tudo bonitinho não tá legal não tá bem organizado eu gostei de organização o site a gente conseguiu pagar quando todo mundo foi entrando a gente pagou lembra desembolsei mais de sete mil pra fazer tudo isso você sabe que um site estrutura top com um sistema com tudo um site desembolbo aí é dois mil e dois mil e pouco três mil reais esse aqui com tudo já vem o instagram pra cá vem o canal pra cá tudo alojado tem lista de e-mail tem EAD alojado tem uma lista na época a gente tinha mais de três mil e quinhentos alunos a gente teve que colocar aqui fazer importação de tudo isso vocês pagaram por isso tá eu jogo aberto então o que que eu quero eu quero botar o curso baratinho vai aquecer ele no hot market vai ficar bem quente lá no hot market top vai ajudar o pessoal que tá trabalhando com o produto top afiliado vai ajudar o pessoal que tá precisando top preço o pessoal falou pô deixa assim mesmo só que o pessoal dos afiliados não gosta aqui ganha muito pouquinho porque de 90 aí eles devem ganhar sei lá 20 reais 90 eles devem ganhar 20 aí fica 70 e pouco vai mais 20 pra coprodução aí já vai pra 50 e pouco aí vai mais a taxinha do hot market deve ser de 12 ou 17 reais uma coisa assim que foi pro hot market eu ainda fico com a maior fatia de tudo isso pra organizar tudo e manter tudo 40 e pouco reais deve ficar aí tu acha que alguém quer ficar rico em cima de você com isso? é maldade? é ruindade? aí você tá muito perdido amigo tá? final de semana gente chegou meu final de semana já começou agora hoje eu quero pra você ir da churrasqueira hoje eu ir de churrasco tá todo mundo no mercado vou comprar aquela carninha vou botar ali aquela picanha não preciso de eleição pra comer picanha trabalho desde os meus 12 anos de idade nunca dependi de político pra comer picanha vou, pego, pego lá a picanhazinha coloco no espeto acendo a brasa fico na rede só respirando o cheirinho da gordura desejo que todos tenham um ótimo final de semana final de semana de eleições votem certo não pensem só no bruxo de vocês pensem no melhor pro país pense naqueles e naqueles que prometem coisas boas e os que prometem coisas ruins analisem as propostas votem com consciência ah, o cara prometeu que vai fazer mas da onde vai sair o dinheiro? como ele vai fazer? ah, já fiz alguma vez mas como você vai fazer agora? o país é outra economia hoje estamos saindo de uma pandemia estamos aí num rumo de crescimento temos aí um senado agora novo uma câmara de deputados novas ideias estamos aí mais tomados pra direita conservadores família isso aí, cara o mercado ele é de direita o mercado ele não vai melhorar com a esquerda não pense não adianta você querer ser socialista com o dinheiro dos outros eu quero ver você ser socialista com o teu dinheiro você querer que o outro perca pra você ganhar aí é nó eu quero ver você perder pro outro ganhar aí ninguém quer então vamos trabalhar com a mentalidade capital aberto vamos trabalhar com a mentalidade direita que eu não posso crescer evoluir, prosperar tá bom, gente? então é só se trocando nessa ideia pensem tá? respeito a opinião de cada um se tu quiser votar numa porca e botar aquela porca como tua presidente no meio da tua sala você faça isso eu não tenho problema nenhum com o pensamento dos outros porque eu gosto que respeitem o meu também respeito dos outros mas quando a gente fala de paz tem que pensar no coletivo qual que é o melhor no coletivo? o melhor é o B ou o melhor é o C? o melhor é a esquerda o melhor é a direita? em qual lugar do mundo a esquerda funciona em qual lugar do mundo a direita funciona nós falamos tanto que queremos um país que se pudesse ah, se eu pudesse eu moraria nos Estados Unidos já eu moraria nos Estados Unidos a cultura dos Estados Unidos é totalmente direita tá? é uma cultura totalmente direita mercado aberto capitalismo tá? valores de família armamento valores de trabalho lá não tem esse negócio de ninguém ter almoço grátis não tem SUS você fala tanto dos Estados Unidos mas tu sabia que a cultura lá ela é uma cultura que ou você se vira ou ninguém te ajuda não tem isso de tirar do mais rico pra dar pro pobre a intenção é fazer o pobre crescer não é fazer o rico diminuir porque o socialismo não o cara que tá lá em cima trabalhou lutou a vida inteira ele tem que descer de nível pra levar nas costas um vagabundo que nunca quis fazer nada pense isso tu constrói tua casa tu faz tudo de bom no seu suor do teu melhor aí depois o governo fala não, divide tua casa com esse vagabundo que não fez nada a vida inteira ficou a vida inteira fumando maconha de barro de um viaduto agora você tem que dar pra ele o que ele nunca correu pra fazer entendeu? pensa porque o povo não pensa o povo é burro o povo vai pelo que a internet fala pelo que o jornal fala não tem pensamento eu te chamo pra pensar pra ter esse desenrolo tá bom? desculpa qualquer coisa respeito a sua opinião segunda-feira a gente se vê final de semana a gente estaria aí tirando dúvida estaria postando manda resultado gente da semana como é que foi você que tá novo no curso como é que foi tua visão manda tudo pra gente postar eu quero entupir o Instagram de post porque eu amo isso eu amo, eu amo você vê como eu fico feliz feliz em fazer isso e em receber isso de vocês tá bom? um abraço sucesso fique com Deus não perca a promoção não perca o que tá acontecendo de bom aí e vamos ver até quando a gente consegue tá ajudando vocês ajudando vocês a crescer prosperar qualquer dúvida é só aguardar quem está no processo de ajustar os cursos aqui direitinho vou tá colocando tem algumas aulas que a gente tá carregando elas pra entrar aí tem algumas coisas que a gente tá postando fique tranquilo vai tá tudo bonitinho até o finalzinho aí até o iniciozinho do mês no decorrer do próximo mês vai tá tudo bonitinho pra tá ajudando e auxiliando vocês um abraço fiquem com Deus nos vemos segunda-feira no nosso próximo vídeo tchau, tchau tchau